Buenas, não tá fácil pra ninguém mesmo, né? Peguei um gripão aí que parece um coronão Fiquei sem voz um tempão, agora voltemos aí, né? Vamos lá ver a nossa arrocinha nova, né? Vamos dar uma observada Esse eu acho que vou pegar a caminheta branquinha, né? Vamos sentando-lhe o Sarafo nessa caminheta branca, hein? Até que tá andando bem, né? A bateria aqui é pasbando do lado desse silo aqui Um pouquinho mais pra cá do que pra lá Cheguei no meu lugar De acordo com o Arthur, eu não tenho que dar uma lavrada nessa terra Que ele não quer essa plantação aí que tá nela Vamos ter que lavar e escolher uma planta de qualquer estação, né? Vamos sentar ali Até que tá andando bem, né? Acho que vou deixar a caminheta aqui nessa sombra aí Ficou muito bom, hein? Agora vamos ter que escolher um maquinário mais reforçado, né? Pra nós poder lavrar essa roça mais ligeiro Vamos deixar esse T8 aí guardadinho Pode ficar no descanso aí, né? Pra dar uma reforçadinha no maquinário Vamos levar esse T9 lá pra roça Vamos lá Tchau, tchau. Mas olha que beleza de trator, né? É uma maravilha mesmo. E vamos que vamos sentando no sarafim, esse tratorzinho. Esse sim tem um roncão mais forte que o da patroa, né? Olha esse, não é? Chega até espantado e charado que tá aí por perto, ó. Tão voando embora os passarinhos, os lebrão tão virando inverno. Tchau. 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 Esse maquinário bacana e por demais da conta Olha só isso aqui Que serviço bom que ele está fazendo Isso sim que é uma maquina que está arrebentando o chão E agora Vamos levar o reforço Esse vermelhão vai ajudar o outro azulão na roça também Vamos lá 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 E o trator Vamos lá 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 vamos gravar dois tratorzão que nem diz o ator vamos fazer bonito com esse maquinário da roça agora vou pela direita sentando o sarafone vermelhão enquanto o azulão vem lá pelo outro lado depois vamos juntar todas essas máquinas e sentar na ripa mas é um dia muito bonito e os seus trator estão roncando parelho nota que eu gravo e faz tremer o chão da casa e vamos que vamos não tem um pouco como um cheiro aperto o azulão vai bater uma carreira só vamos cuidar para arrancar essas postes de luz com esses tratorzão que é uma companhia de energia não vai gostar muito do assunto agora vamos sentar ali a rua então vamos no 8 e terminei o m8 até o anoitecer e antes que o Arthur pergunte, os dois estão trabalhando pareio Pelo visto, nem um vai chegar primeiro que o outro Tá trabalhando agora E aí, vamos levar só que bonito Que bonito o serviço Que bonito o serviço E vamo que vamo, lavrando esse chão velho de guerra E deixa que a noiva beba né, vamo sentando o sarafa no serviço né E olha como ta caindo ligeiro o solzinho né Já ta indo entardecer Nosso serviço tem que tocar né Vamo fazendo Vamo, vamo, vamo E aí E aí E aí E aí E aí Mas é bonito a luz desse trator aí É mais bonito que o Natal a luz Parece um pinheiro de Natal azulado Trabalha bem essa merda Trabalha muito bem Sentindo o saraf com dois trator na roça E aí E aí E aí E aí E aí Vamos terminar antes da meia-noite o serviço do projeto E aí E não há nada nem que tenha Cavaco também da lenha E aí E aí E aí Vamos pra última carreiranga Depois vamos pra casa tirar um cochil Que amanhã é outro dia Mas é bonitíssimo Demo tremendo A estrutura do chão Fazendo um serviço muito bonito E vamos embora Deixa que a onda saiba É uma zoada só nessa canada Feito o brilho Ai, assim Não seremos Mas um serviço muito demais Vamos lá